Bom dia, meus turinos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Limbo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Ituriana e estou aqui na tentativa de zerar este game. Que, inclusive, eu sempre falei que remete muito a Little Nightmares, até que me disseram que, na verdade, Little Nightmares veio depois. Então, na verdade, o original é Limbo mesmo e é um tipo de jogo que eu curto muito, apesar de que eu passo um leve sufoco. De qualquer forma, a gente vai continuar aqui a nossa aventura e eu acho que tem algumas chances de a gente conseguir zerar ainda esta semana. Então, vamos embora! Beleza! Temos aqui uma coisa que pode ser energizada, mas que vai dar choque na gente. E que volta. E aí tem aquele lance meio tipo... Ipada! Ipada! Ah, é pra chegar ali em cima, eu acho. Tá. Agora eu não consigo nem voltar... O carrinho. Ok. É skate agora, gente! É skate! Então, me parece que seria uma parada assim, né? Tipo, vai lá, ativa... Aí o negócio vai começar a subir... Isso vai dar um momentum a mais de troço... Daí a gente... Não. Eu vou embora. Tchau! Deixa eu ver o que tem pra cá. Tem alguma coisa razoável pra cá? Que ajuda a gente de alguma forma? Parece que não, né? Nossa! Meu Deus! Eu só empurrei o negócio, gente. Qual foi? Pula! Sobe! Pula de volta! Eu tive esperanças por um instante. Eu tive esperanças. Eu tive muitas esperanças por um instante. Vou me arrumar na cadeira, porque eu gosto de ficar na cadeira com as pernas dobradas. Ninguém tem nada a ver com isso, mas é o oversharing de sempre, né? A gente pula, sobe e pula. Não é assim. Se eu fizer o timing certinho do skate do negócio, de empurrar ele, subir, me jogar pro outro lado, ativar o negócio, quando ele estiver voltando, não vai dar, né? O que ele tem esperado. É. Tá. Eu vou matar? Quase. Aqui, subiu, se jogou, veio pra cá, esperou, tal. Ele vai ir pra um lado, ele vai vir pro outro lado, e aí ele vai ganhar um momentinhozinho. Ai, não, 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 não. Não! Não faz. Eu esperei demais? Eu acho que é assim, gente. Se não for, vai ficar sendo. Ai, gente, faz isso aqui. Sobe. Se joga. De uma vez demorou demais, de outra vez demorou de menos. Então vem aqui. Ah, eu tenho que esperar mais ainda. É. Eu tenho que esperar mais ainda. Morreu. Tá. Eu tenho que esperar mais tempo. Coloca a pista de skate pra funcionar. Pula aqui. Deixa aí pro outro lado. Se eu tiver na metade, joga. Vem pra cá, se joga. Cara, mas e esse pai? É muito filho da mãe, cara. Mas como... Cara, se não for assim, eu sou um braçom. Sou um uno, quatro portas com escada. Isso é depois ainda, né? A gente ainda chega atrasado, ó. Deixa eu subir ali. Pô, mano. Poxa vida, mano! Não! Poxa, 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 poxa. Pijaga! Woo! Foi! Ok. Daí o próximo passo é... Puxar esse troço. Ai! Pô, galera! Mas que crueldade, né? Qual foi? Entendi agora. Antes de fazer qualquer coisa, então, a gente tem que correr pra cá. Vir aqui. Se jogar ali. Pra puxar o carrinho até aqui. Vai ficar quieto aí, né, carrinho? Por um momento, eu achei que ele ia escorregar super blaster devagar pra gente conseguir fazer o timing todo do negócio. Falei, não, não é possível. Tá. Agora sim, a gente sobe aqui. Vem pra cá. Espera. 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 Ativa o negócio. Vem pra cá. Espera ele vir. Vai dar tempo. Aqui. Pulou. Beleza. A dificuldade é de timing mesmo, gente. Inacreditável. Tá. Por favor, me diz que vai salvar depois disso aqui, porque eu não quero ficar errando mais o timing outras 87 vezes. Eu acho que sim. Estamos em um novo capítulo. Vamos subir aqui. Você quer apostar que a gente vai ter que... É, a gente vai ter que acompanhar o carrinho, cara. Que delícia. Se eu vou muito na frente do carrinho, eu me ferro. Se eu vou muito pra trás do carrinho, eu me ferro também. Mas tá. Rolou. O que a gente pode fazer agora? Aqui. Ah, ele vai... Ah, ele vai... Cara, o que é que é pra fazer, pelo amor de Deus? Freiar o carrinho? Vou me jogar aqui, hein? Por que que eu gosto agora, cara? Que aqui... Aqui eu... É... Pra vocês verem, né? Se eu subo aqui, cara... Não dá nem tempo... De correr, mano. Tipo assim... Que? Eu preciso do carrinho pra subir? Eu só consigo empurrar ele desse lado. Isso é um ponto importante também. E o máximo que dá pra puxar o carrinho pra trás é aqui. Porque se eu vou um centímetro a mais, acabou. Eu já tentei fazer isso aqui e não dá tempo. É... Não dá tempo chegar nem na metade do caminho. Então, nesse momento, não é assim que resolve. Se eu tento contar com a velocidade do carrinho, menos ainda. Se eu fico ligando e desligando o carrinho várias vezes, ele dá curto-circuito. É esperar demais do jogo, né? Que dá uma panha, assim. Mas, vai ver, é isso. Não. Não. Ah... Eu realmente não consigo... Ir pra... Caraca, mano. O que é que é pra fazer aqui? A gente não... A gente consegue empurrar ele assim. Mas isso não vai mudar muita coisa, né? Porque eu vou deixar ele aqui e daí eu vou fazer o que depois? Como é que eu subo lá? Não subo, né? Não dá pra subir por aqui. Eu preciso do carrinho. Caraca, mano. Aqui eu só me mato. Daí, aqui, tipo, também... Fala, tipo, um empuxo, assim, né? Pra cima. Será que é assim? Mas não dá pra ser de muito... Não dá pra ser de muito longe. É quase uma coisa assim, ó. Daí, ele vai cair... Ah, não! Qual foi? Eu pulei... Ah, eu acho que é desse jeito. Mas é um outro timing chato. De empurrar o carrinho. Aproveitar que ele tá pra cima. Correr bem muito. Como se não houvesse amanhã. E pular no final. Beleza. O que que isso faz? Ai, meu Deus! De novo, não. E agora eu não consigo ver nada. Eu sei que tem uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Vou ter que sair correndo. Não dá pra ver o que tem na minha frente. O desespero tá cantando. Gente, eu não gosto do escuro, tá? Eu não gosto nada disso. Por favor, pare. Eita, peraí. A pedra veio bem bem aqui atrás de mim. Ih, acabou pra nós, gente. Ai, a pedra! Ah! A gente tem que esperar lá em cima, eu acho. Por favor, pare agora. Ah, quando eu queria um curto-circuito ali atrás pra escapar do que tava pegando fogo, Ninguém falou nada, né? Ah, não. É aqui. É aqui. Ai, a gente sobe pra cá. E na verdade, essa escapa tá de chupando cabeça. Ai, a gente escapou da pedra. A gente ainda não escapou do resto. Dá pra subir aqui. Mas dali não vai dar pra... Peraí. Ah, calma. Nem tudo está perdido ainda, amigos. Dá pra vir aqui pra trás? Não. Eu queria fazer uma curvinha. Tá, fazer... Uh! Aí, beleza. Eu vou, na real, arrastar isso. A luz balançando é até uma dica, né? Tipo, olha... Joga ali debaixo. E aí? Ah! Esse jogo é muito troll, cara! Sério! Tá inclinado, então... Tá inclinado, então... Eu preciso pular logo depois. Ok! Eba! A física desse jogo é inacreditável, tá? Terminamos mais um capítulo, imagino eu. Imagino eu que sim. Agora tem um laser, gente. Inacreditável, tá? Inacreditável. Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu sei que ele foi zero produtivo, mas é porque a minha cabeça já tá a ponto de explodir. Acabou que a gente não vai terminar o jogo essa semana, mas como vocês podem ver, falta pouquinha coisa. Falta seis capítulos, né? É isso, muito obrigada pra quem assistiu o vídeo. Se você curtiu, deixa a sua curtida aqui embaixo, se inscreve no canal. Não se esquece que os vídeos saem de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da tarde. E aproveita e me segue também nas minhas outras redes sociais. É sempre Ituriana. Eu tenho TikTok, eu tenho Twitter, eu tenho... Tudo bem que Twitter eu não uso muito, mas... Eu tenho TikTok, eu tenho Instagram, eu tenho aqui o YouTube, eu tenho o Twitch TV. Então aproveita e me segue, tem conteúdo todo dia. Beleza? Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!